Venha de domingo, o sol a nascer O coração apertado e o café a ferver E eu sempre percebi Que no silêncio da sala há o eco de pensamentos Falta-me um abraço, saudade e sentimentos É domingo de manhã com o sol a brilhar Tento não sentir a tua falta Com uma chave na de café para me aliviar Nesta noite devias ficar ao meu pé É domingo de manhã com o sol a brilhar Tento não sentir a tua falta Com uma chave na de café para me aliviar Nestas noites devias ficar Sim, ficar ao meu pé É domingo de manhã com o sol a brilhar É domingo de manhã com o sol a brilhar É domingo de manhã com o sol a brilhar É domingo de manhã com o sol a brilhar É domingo de manhã com o sol a brilhar É domingo de manhã com o sol a brilhar É domingo de manhã com o sol a brilhar É domingo de manhã com o sol a brilhar É domingo de manhã com o sol a brilhar É domingo de manhã com o sol a brilhar É domingo de manhã com o sol a brilhar É domingo de manhã com o sol a brilhar É domingo de manhã com o sol a brilhar É domingo de manhã com o sol a brilhar É domingo de manhã com o sol a brilhar É domingo de manhã com o sol a brilhar É domingo de manhã com o sol a brilhar É domingo de manhã com o sol a brilhar É domingo de manhã com o sol a brilhar É domingo de manhã com o sol a brilhar É domingo de manhã com o sol a brilhar É domingo de manhã com o sol a brilhar É domingo de manhã com o sol a brilhar É domingo de manhã com o sol a brilhar É domingo de manhã com o sol a brilhar Se ficar ao meu pé